Produção do Discovery Channel Pela primeira vez na história, uma cidade da América do Sul é escolhida para sediar o maior evento esportivo do planeta. E o desafio é ainda maior. Em 2014, irá receber a final da Copa do Mundo de Futebol. O tempo é curto e as apostas são altas para uma cidade conhecida mundialmente por sua beleza e violência. O grande problema hoje é relacionado ao narcotráfico e ela tem um símbolo, ela tem um ícone, que é um fuzil. O crime se instala onde o Estado não está. Uma estratégia usada promete finalmente levar paz às favelas. E ainda há um perigo que o Brasil não conhece. Durante o evento, é um país que vai estar, sim, com grande possibilidade de sofrer um atentado terrorista. O terrorismo procura uma câmera, procura visibilidade. É possível pacificar o Rio de Janeiro em tão pouco tempo? E ainda se preparar para enfrentar o desconhecido? O Brasil precisa estar preparado para enfrentar os mais diferentes riscos nos Jogos de 2016. E nessas horas, as ameaças podem vir de longe ou podem estar muito próximas, como no caso recente dos traficantes que fizeram 35 reféns em um luxuoso hotel carioca. Por sorte, os traficantes que invadiram o hotel não estavam dispostos a morrer e se entregaram. O instrutor da SWAT, Marcos Duval, sabe que é um desatelo que assombra o Comitê Olímpico. Uma situação com o terrorista, que ele não tem nada a perder, que ele está ali também para morrer, é uma negociação extremamente difícil, extremamente delicada. E foi isso que aconteceu na cidade alemã de Munique, quando membros de um grupo terrorista palestino invadiram a fila olímpica e fizeram 11 atletas da delegação israelense como reféns. Foi um caos total, desde o negociador até o time tático. Não existia uma equipe tática, então uma equipe que tentou entrar e não foi bem sucedida. Foi uma operação desastrosa, que acabou com a morte de todos os atletas no aeroporto da cidade. Local para onde os terroristas haviam exigido ir. A única coisa é que essa tragédia facilitou o entendimento do mundo inteiro de que precisa ter habilidades e conhecimentos técnicos e táticos na equipe policial. A solução estava nos treinamentos de equipes de elite, especializadas em táticas para esse tipo de desafio. Nós temos aqui um teatro de operações. Então nós temos um gerenciador de crise, que é o comando máximo de uma operação de um refém. Nós temos o negociador, que é a pessoa com link direto com o chefe da equipe de sequestradores. Nós temos a equipe de sniper. São duas funções, eles ficam não só na posição para fazer o disparo de comprometimento, que a gente chama, mas é um disparo fatal. Mas também a função dele é primordial, é mostrar o que está acontecendo lá dentro. Ele tem equipamento de luneta, que consegue ter uma visão que facilita muito. Do outro lado, nós temos uma equipe pronta para fazer uma invasão. Temos os dois que estão num ângulo, pontos neutros, para fazer o rapel, para quando ter o tiro de comprometimento, esses dois vão aparecer na janela, criando um impacto de uma equipe tática entrando pela frente e outra equipe tática entrando por trás. Aqui, todas as decisões precisam ser tomadas com precisão. Quando os negociadores e o gerente da crise percebem que não está tendo uma evolução, que os reféns estão saindo, ou que conseguiu salvar algum refém, ou liberar um ou dois reféns, nada está se movimentando mais. E aí já existe a luz verde, que é dada a luz verde, que é o momento então que o sniper faça o disparo dele. Se esse cenário acontecer no Rio de Janeiro, a tropa de elite da Polícia Civil, o CORE, será imediatamente acionada. E eles já estão prontos para a ação. Intensificando esses treinamentos no período do PAN, foi um momento de grande experiência, embora não tenha tido nenhuma ocorrência dessa natureza, mas todas as equipes estavam preparadas. E a intenção é darmos continuidade no treinamento e chegarmos até 2014 e 2016, cada vez com a equipe mais bem treinada. O que nós fizemos agora, nós simulamos uma retomada de um ambiente confinado. Iniciamos a nossa ação com um tiro de sniper, tirando de atividade o meliante que estaria na casa, dando condição de aproximação da aeronave. Fizemos o flash roll, que é uma técnica que consiste em os policiais jogarem uma corda específica da aeronave e eles desceram pelo flash roll. Adentramos esse ambiente numa entrada dinâmica, com a desinstrução da entrada com uma granada, um efeito explosivo, né, para causar lá na nossa ameaça um distúrbio e a gente ter uma superioridade relativa em relação a eles. Feito isso, adentramos em todos os ambientes. E por fim, o pessoal do esquadrão antibomba, que vai retirar um artefato explosivo, né, simulando um artefato explosivo e vão fazer uma detoração do lado de fora dessa casa. Com o local desocupado, o esquadrão antibombas precisa entrar, protegido por uma armadura de Kevlar, um dos materiais mais resistentes que existem. Mas o pior trabalho fica para uma máquina. A bomba é retirada por um robô manipulado por controle remoto. Ele leva o artefato para um local seguro, onde é neutralizado. As equipes policiais no Brasil já estão preparadas. Tem muitos snipers, assim, altíssimo nível, com a qualidade técnica fantástica. Alguns times táticos, eles são referências hoje. Inclusive, a gente está até levando alguns para o exterior para poder demonstrar as habilidades que eles têm. O Rio de Janeiro enfrenta seus maiores desafios para garantir a segurança nas Olimpíadas. Mas, passados os jogos, qual será o legado para a cidade? Com bilhões de dólares em investimentos e turismo, as Olimpíadas deixaram uma marca em todas as suas cidades-sede. 22 cidades no mundo já receberam Olimpíadas. E o Rio de Janeiro será a primeira da América do Sul a sediar os jogos. Essa é uma oportunidade única de reinventar-se completamente. É muito importante o conceito de legado. Esse é um conceito que vem sendo usado, principalmente, a partir de Barcelona. Para receber as Olimpíadas de 1992, Barcelona viveu uma verdadeira revolução em sua infraestrutura urbana. O lucro financeiro gerado pelo evento foi pequeno, mas o legado está em todas as partes da cidade. Apesar do projeto olímpico vitorioso, ainda pairam dúvidas se o Rio de Janeiro conseguirá reverter os jogos em melhorias permanentes. O histórico carioca é preocupante. Em 2007, a cidade sediou os Jogos Pan-Americanos. E dos 3 bilhões de reais investidos, poucos se transformam em benefícios para a população. Ao contrário de Barcelona, a maioria do dinheiro foi investida na Barra da Tijuca, uma região rica e desenvolvida. E é ali que o Comitê Olímpico planeja mais uma vez concentrar os gastos. É como se tivessem duas áreas de intenção. Você tem o centro, que é a parte histórica, que tem um potencial cultural, um potencial simbólico para a cidade muito grande. E a Barra da Tijuca, que é uma área natural de expansão, mas que naturalmente vai se expandir. Ela não precisa de intervenção do poder público para ajudar a acontecer uma coisa que já está acontecendo. Os problemas são muitos e o tempo é escasso, mas as soluções existem. Até os Jogos Olímpicos, o Rio de Janeiro precisa ter 40 unidades de polícia pacificadora instaladas em todas as regiões da cidade. A ocupação dessas comunidades deslocou o movimento do narcotráfico, o poder do tráfico, para outros locais. Nós estamos falando de Zona Norte, nós estamos falando de Embaixada Fluminense. O que o poder público vai fazer em relação a isso? Então nós temos que pensar no médio e longo prazo, porque essas comunidades também devem ser atendidas. Além disso, muitas dessas comunidades precisam ser urbanizadas e formalmente integradas à cidade, passando a receber serviços públicos. Eu vejo a parte de urbanização como um dos primeiros passos para você poder transformar uma comunidade dessa em uma área formal da cidade. Os esquemas de segurança nos aeroportos, portos e fronteiras secas têm que ser reforçados. A questão mais importante para melhorar realmente a segurança é ter uma integração entre os diversos órgãos que trabalham aqui dentro. E as forças policiais precisam continuar a ser equipadas com as mais avançadas tecnologias em segurança. A gente não tem a tradição de terrorismo, mas a gente vai entrar num evento dessa magnitude que a gente passa a ser rota do terrorismo. Então, acabou o evento, deixamos de ser um país com essa cultura, com esse medo do terrorismo. Mas durante o evento, é um país que vai estar, sim, com grande possibilidade de sofrer um atentado a terrorismo. Cabe ao Rio de Janeiro mostrar que é capaz de cumprir suas promessas. E uma coisa é certa, o mundo inteiro estará observando. Com tudo isso, nós acreditamos que os esforços vão ser feitos, mas a sociedade tem que cobrar isso. A sociedade tem que se posicionar cobrando, e não só simplesmente esperando que o poder público faça. Ela tem que participar, ela tem que cobrar, ela tem que exigir os seus direitos, exigir que se faça aquilo que realmente precisa ser feito. E com a garantia do seguinte, que no final das contas, nós vamos ter uma Copa do Mundo com paz, uma Olimpíada com paz, e o Rio de Janeiro vai continuar lindo. E com a garantia do Mundo com paz, e o Rio de Janeiro vai estar, sim, com a garantia do Mundo com paz. E com a garantia do Mundo com paz, e o Rio de Janeiro vai estar, sim, com a garantia do Mundo com paz.